Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um tutorial do canal Desenhe Comigo. O desenho de hoje vai ser um dos mais fáceis que eu já trouxe aqui no canal. Nós vamos estar desenhando o Kirby, do jogo do Nintendo. Então espero que vocês gostem e tenho certeza que vocês vão conseguir desenhar. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa aquele like no vídeo que isso ajuda bastante. Então vamos dar início aqui ao nosso vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.